Ai, meu Leblon. A única coisa que eu tenho de verdade aqui no Leblon é conta, 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 conta e mais conta pra pagar. E eu não sei como, né? Ai, mãe, você tá certa. Essa vida no Leblon tem maior gração, cara. Cara, caríssima. A gente mal paga um boleto, lá vem outro. E o quê? Esse condomínio aqui é só cota extra, cota extra, cota extra. É um inferno, Jéssica. Você quer saber? Eu vou lançar uma hashtag aqui, ó. Leblon decepciona. Aproveitando que você tá fazendo um super sucesso nas redes sociais, você podia bem ajudar esse mês, hein? Ih, não vai dar, cara. Minha carreira, inclusive, tá super estacionada. Carreira? Você tá exagerando, né, filha? Mas vai, vai, conta, o que que houve? Mãe, os meus seguidores, eles tão caindo vertiginosamente. E, assim, nenhuma celebridade me segue, ninguém troca like comigo. E tem mais de uma semana que eu não recebo recebidos. Peraí, Jéssica, esse negócio de não receber recebidos é uma loucura. Fica calma, mas eu vou te dar um conselho, filha minha. Por que você não experimenta arrumar, assim, um trabalho, mas trabalho de verdade, daquele que paga em dinheiro, não em mimos? Impressionante, cara. A própria mãe da pessoa não valoriza o trabalho, a profissão dela. Profissão. Sim, profissão. Profissão. Fica postando fotinho o dia inteiro. Exatamente, é o dia inteiro, mãe. Eu tenho que fazer uma produção de conteúdos incessante, tá bom? Por exemplo, agora, ó, eu tô trabalhando, mas isso, isso é Globo Mostra. Melhor você ficar calma, tá bom? Bem calminha. Cara, eu queria saber onde é que tá o respeito pelas influencers. Cadê o sindicato das blogueirinhas? A OAB das coaches? E aí, sim. E aí, sim. Boa, Gia! Boa, Gia! Boa, Gia! Como é que tá essa dívida? Meus endividados fofos. Amo vocês, sabia? Já eu não tenho culpa, gente, se eu nasci com essa carinha de filha da Xuxa. A riqueza me escolheu. Ai, tá se achando assim, né? Por que eu não tenho emendo? Ah, porque eu tô muito próspera. Vendi uma quantidade, assim, de peças absurdas da Bicha Comeu, assim, em escala industrial, gente. Eu tô rica! Parabéns, Ferdinando, tá rica! Então, esse mês vai poder colaborar um pouquinho, né? Sai pra lá, dona Jô. Leva a mãe sereia esse olho de baleia. Sai pra lá com a sua energia. Sai pra lá, sai pra lá. Até parece, né? Você não colabora nada, nunca. Gente, olha só, falar em collab, eu tava pensando aqui, Ferdinando, oitava temporada. Acho que, assim, até já passou da hora da gente unir as nossas forças, né? Ah, tá. Quando eu tava tombada, vendendo almoço pra atender o bofe na janta, a senhora não quis divulgar minha gripe, né? Agora que eu tô trabalhada no Acué, quer unir forças. De maneira nenhuma, Ferdinando, a gente sempre foi amigo, cara. Então, aproveita os seus últimos dias de amizade comigo, tá, meu amor? Porque já, já, eu tô pegando o meu jatinho pra encontrar Neymar em Ibiza. Curti a vida doidado. Beijo. Ih, ganhou tanto dinheiro que vai sair viajando e não volta mais, é? Ah, sai pra lá, olho de seca pimenteira. Sorte que eu tenho, ó, o corpo fechado. Eu separei um negócio pra falar pra você. Fala. Tá? Guarda isso pra tua vida. Vou mandar aqui, é dos mandamentos. O negócio é o seguinte. Os atuais humilhados serão exaltados. E os atuais exaustados, exaltados, voltarão a ser humilhados. Corinthians 13. Arrasou. Por que que você foi tão duro com a Jéssica? Fala sério, você não tá vendo que ela está passando um momento difícil? Dura vai ficar minha cara, dona Jô. Com tanto botox que eu vou aplicar aqui na minha puça. Com tanto procedimento estético que eu vou fazer, meu amor. Eu vou virar barba humana. Ah, Ferdinando. Dá um tempo, fala sério. Tava onde, mulher? Tava te esperando pra dar close. Olá. Olá, que tal? Eu estava fazendo cuentas. Ah, já sei. Estamos ricas. Mas segura a emoção, porque é hora de comemorar o fim da penosidade. Não haverá comemoração, Ferdinandito. Haverá? Haverá comemoração sim, porque eu sou uma bicha festiva, comemorativa. O que é isso? A gente não estava arrasando nas vendas. Foi um rito. Um rito de cuenta. Uma virgulita que está fora do lugar. E faz toda a diferença. Nós estamos todas endividadas. Eu não estou acreditando. Trava na beleza e congela na riqueza. O que você está fazendo, maricão? Você está roubando. Pegando emprestado. É bem diferente. Eu não creio. Eu não creio que você seria capaz de fazer uma coisa dessas. Eu estou muito decepcionado. Fazendo a moralista endividada. Vai dizer que você não queria pegar um pouco também. Alejandro, é a nossa única oportunidade de ter uma casa igual do Rodrigo Faro, cara. De ter uma sala igual da Ana Rickman. Ai, que sonho. Mas eu nunca faria isso. Eu sou muito ético. Mas eu não estou fazendo isso por mim. Eu estou fazendo isso pela bicha que o meu, Alejandro. Por nós. Ai, que lindo. Que romântico, maricão. Mas não, isso é certo. Está certo, sim. Quando a bicha comeu, chega num patamar de uma Versace, a gente pega e devolve o dinheiro para a pessoa. Está tudo ok. Não, não pode deixar. Dona Dias jamais me perdoaria. Eu vou levar essa maleta. Ninguém gosta nessa mala. Sai daqui. Tá? A gente vai devolver o dinheiro com juros para a pessoa. Tá bom? Ela vai ter até lucro. Meu amor. Você quer levar um triplo carpal mortado durante a fuga? Maricão. Minha essa maleta. Ingraça agora. Essa maleta. Oi. Nossa. Vem que aonde você vai todo chique assim. Dora Jo, eu estou aqui hoje para falar de um assunto muito sério. É? Investimento. Estou com um novo negócio que vai abalar as estruturas da Bolsa de Valores. Olha o nome. Home Office, Internet Banking, love, 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 Dona Dias, love, 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 you, investments. Nossa, você falando assim até que o negócio soa bem, hein? Agora, Jo. Ah? A senhora dá o dinheiro e a gente multiplica, multiplica, senhor, multiplica, senhor, multiplica, esse é o mantra do negócio, entendeu? Multiplica, senhor. A gente faz o seu dinheiro render, a gente investe ele para você. E agora eu queria te apresentar o meu assistente, trainee da empresa e sócio. Ah, ela, cara, está chique, hein? Curtiu, Dona Jo? Curtiu. Você devia andar sempre assim. Ah, são seus olhos. Meninos, eu mal tenho dinheiro para pagar as contas. Que dinheiro para investir, gente? Dona Jo, Dona Jo, a senhora tem uma mina de ouro aqui dentro dessa cobertura, Dona Jo. Dona Jo, esta mala pode te deixar milionária. Milionária. Você contou para ele? Eu? O quê? Contou. Não, 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 filho. Não, 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 não. Coisa minha, coisa minha. Faro meu. Eu farejei que aqui nesse apartamento tinha uma grande oportunidade. Que oportunidade, gente? Essa mala nem é nossa. Mas é exatamente por isso, Dona Jo, é pensando no dono da mala, entendeu? Cada minuto que essa mala fica aqui nesse apartamento, ele está perdendo dinheiro. Como assim, Macraia? Raciocina comigo. Se essa mala cheia de dinheiro fica parada aqui dentro dessa casa, ah, o que ela é? Ela é uma mala cheia de dinheiro parada aqui dentro dessa casa. Agora, se nós pegamos esse dinheiro e investimos ele, ele vai multiplicar. Daqui a pouco, a gente podemos devolver a mesma mala com mais dinheiro para o dono dela e a gente ainda ganhamos uma comissão. Esse garoto de ouro, garoto de ouro, muito bem, meu dono. Eu aprendi, garoto. Dona Jo, aqui o risco é zero e o lucro é certo. É, fora que esse negócio de ficar guardando dinheiro embaixo de um colchão é furado, ainda mais dentro dessa casa, dona Jo. Com essa gente aí, imagina. Imagina. Eu não sei não, gente. E, ó, eu sou conservadora com esse negócio de dinheiro, tá? Que isso, olha, olha pra Thomas. Confia em Thomas. Thomas, ele é criado no meio disso desde criança. O moleque é um rato de investimento. Não, 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 não. Quando era criança, eu brincava de banco imobiliário com dinheiro de verdade. Libras esterlinas. Ali. Gente, ó. O que vocês estão, assim, todos alinhados? A gente viramos sócios. Sócios? Sócios de quê? De um clube? Dos que não trabalham? Nossa, peraí, peraí. Falou agora a funcionária do mês. Garoto, você me respeita, tá? Que eu faço aqui, ó, uns 500 stories por dia. Calma, gente. Ih, ô, Jéssica. Eles dois estão aqui tentando me convencer a investir na bolsa. Mas o que eles entendem de investimento? O Thomas, por exemplo, tá investindo em mim, investindo, investindo, mas aplicar que é bom, nada. Ô, garoto, meu investimento em você é a longo prazo, tá? Tipo, um dia eu quero casar. Dona Jo, Dona Jo, Dona Jo. Aqui o investimento é rápido, tá? Retorno é rápido. Confia em mim, Dona Jo. Isso é verdade mesmo. Isso é verdade mesmo. Isso é melhor do que jogo do bicho. Eu mesmo investi, botei 10 real, ganhei 50. Dona Jo, imagina só o lucro que vai dar com essa mala cheia de dinheiro. Ah, gente, será? Será? Não, mãe, peraí. Você tá pensando em investir o dinheiro que tá aí na mala? Cara, eu tô, olha só. Eu tô muito decepcionada com você. Não, peraí, peraí, gente. É que eu tô aqui bem confusa. Claro, Jéssica, você tem toda a razão. Imagina, eu investi um dinheiro que não é meu. Não, ainda bem que existe uma pessoa pra trazer uma voz, uma consciência, uma ética nessa casa. Vai dar pros caras? O dinheiro dá pra mim, que você só briga. Eu tô linda ou tô maravilhosa? Você está linda e maravilhosa com essa fantasia de tempestade. Eu queria mesmo era vir de mulher mexilhão, né, comadre? Mas aí a cubana falou pra mim que eu ia estar parecendo com aqueles pessoal do Bob Esponja. Mas, ó, 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 Alejandro arrasou. Tu tem tudo a ver com a tempestade do X-Men, Tete? Eu falei que a mulher é o quê? Linda, maravilhosa, rainha africana. Eu sou o quê? Linda, maravilhosa, rainha africana. Acredita que não será o... Jéssica, não será o me confundido com ela, com a Harry Harry. A Harry Berry. A Harry Berry. Harry Berry. Me confundiram com ela no... Acredita que me confundiram com ela no Mercadão de Madureira. Harry Berry. Ah, com certeza a Harry Berry frequenta o Mercadão de Madureira, com certeza. Olha aqui, até Teresinha tá com uma fantasia maneira, né? Só você que vai vestida assim, de dica e vigarista. Parou! Professor de Budiganga. Parou, 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 tá? Não é porque minha comadre tá assim esquisita e eu tô maravilhosa, linda, gostosa, rainha, Deus, que tu vai ficar esculachando ela. Se ela quiser ir ridícula assim, deixa ela aí, né, comadre? Tá, e se eu não quiser deixar ela aí assim, você vai fazer o quê? Ó! Vai, 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 vai sim. Meu Deus, ó, Terezinha encarnou o mesmo personagem, que eu duvido que Harry Berry faça isso aí sem os efeitos lá de Hollywood. Não, esses efeitos, só a nossa TT aqui é que consegue. Nossa super TT. Então, imprimiu, os convites, tá tudo certo pra gente ir pra festa? A imagem não imprimir não, sabe por causa de quê? Eu baixei o aplicativo aqui, ó, aí fazer assim, ó, vi a convite, os convites tá tudo aqui dentro. Sabe por causa de quê? Porque eu não quero ser assassina de tartaruga. Entendeu? Com os papel. Não quero ser. É, o que que tem a ver um papel com o assassinato de tartaruga? Bom, enfim, tudo bem, né? Parabéns pela sua posição ecológica. E agora, vambora pra rua, gente? Não dá, mãe, tem que esperar os lesados, aí tá todo mundo atrasado. Claro, falta Regineu e Lacraia. Ferdinando tá onde? Ferdinando tá no salão fazendo escova naquela peruca. Vai demorar. Ferdinando tá no salão fazendo escova naquela peruca. Miau. Chora, Michelle Pfeiffer. Chora, Anne Hathaway. Eu tô no cio. E agora, quem poderá me defender? Eu tô no cio. Eu sou o capitão Havana. Olá, Luma de Oliveira. Que linda. Cadê minha coleira com o meu nome? Fiquei aqui, ouvi um gemido, ouvi um gemido de gato no cio. E que fantasia ridícula é essa? Capitã Havana, capitã Havana, super-herói mais famoso de Cuba. Mas é famoso só em Cuba mesmo, né? Porque eu nunca ouvi falar. Você tá mais pro Chapolin, no caso. Claro que não, eu sou capitã Havana. Os mexicanos roubaram nossa ideia. Mentira, diabo. Verdade, ciega, de capitã Havana. Prefiro o Chapolin. Eu estou louco, louco, louco para chegar nesse family fantasy festival. Ah, eu também. Não vejo a hora da sociedade leblonense conhecer as minhas criações. Nossas criaciones. Minhas. Nossas criaciones. Minhas. Eu que fiz. Nossas criaciones. Nossas criaciones. Nossas criaciones. Que passa, Ferdinando? Tô tomando um banho de gato pra me limpar da sua inveja. Inveja, inveja de barrasse, inveja. Já fiz seu docinho, já fiz a minha fantasia, sua fantasia, fantasia de Jéssica, fantasia de Teresita. Já quero meus créditos. Acorda, chiquitita. Tá? Todo herói tem um ajudante. Será, Ferdinando? Por que que ele roubaria o seu celular? Ei! Olha pra mim. Olha pra mim. Aqui. Olha pra mim. Inveja. Ele sabia que eu ia abalar na festa. O que que ele fez? Põe o celular pra eu poder não acabar com ele lá na festa. É verdade. Teria que ser uma pessoa muito baixa. Baixa que eu digo assim, de caráter, não de altura. Tá. Gente, e aí? Descobriram quem pegou o celular? Descobrimos que talvez você tenha alguma coisa pra contar pra gente, né? Não, não. Eu não tenho nada pra contar, não. O que eu tenho aqui é uma ideia genial pra descobrir quem pegou. Fala logo! Uma ideia simples. Ela é simples? Ela é simples. Mas ela é inusitada e ela é genial. Uma ideia que só ursinhos carinhosos poderiam ter. Fala, Rezi. Fala logo! A gente vai ligar. Pro número, né? E aí a pessoa que atender é a pessoa que pegou o celular. Não! Ué! Por que não, gente? Por que não? Por que não, gente? Vocês nunca viram filme policial, né? Que a gente tem que esperar os bandidos ligarem. Ai, vocês... Não, Samantha. Isso é quando é sequestro. Mas esse... Luiz Lombinho, sequestraram o celular, cara. Liga pro celular! Liga! Eu vou ligar. Gente, liga! Eu... Eu vou ligar. Fiquei 40 minutos pra tirar esse celular do fundo da cueca. Não vou ligar. Não vou ligar. Vou ligar. Gente... Tem nada a ver isso. Tá chamando. Tá chamando. Tô fazendo barulho. Gente... Ai, tá com uma coceira aqui nessa minha calça, cara. Ai... Peraí. Pode fazer barulho. Ah... Peraí, peraí. Ai... Olha só. Vamos fazer o seguinte. Não, deixa eu tocar mais um pouquinho. Vamos lá pra fora. Que o sinal lá fora é melhor. Ai a gente tenta lá fora. Vem. 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 As luvitas. Peraí botar essa outra luva aqui. O que que foi? O que que foi? O Lacrae tá vestido de quê? Não, não. É que o Alejandro tá me ajudando aqui a eu arrumar uma fantasia bacana pra festa. Quer dizer, se é que vai ter festa, né? Porque com essa história de ladrão, eu tô achando até que a festa pode ser cancelada. Não, tá, mas eu quero saber que personagem é esse? Que herói é esse que você tá? Já está tentando improvisar um Capitão Gay. É... Capitão... Capitão o quê, irmão? Capitão Gay. É, mas não tá imprimindo, não. Tá mais pra uma minhoca drag queen mesmo. Ai, que merda. Ah, isso é uma merda mesmo. Tá parecendo uma minhoca mesmo. Ah, uma minhoca? Desculpe, desculpe que não tenho tecidas muito boas pra vocês. Entendi, entendi, não tem tecido muito boas. O lacraia sempre fica o resto das coisas, entendeu? Os lixos das coisas. Demorou. Eu vou ver se eu olho em contato com algum amigo meu nerd. Descolar uma fantasia bacana pra essa festa. Tá bom? Muito obrigado, senhor Alejandro. Muito obrigado. Vem cá. O que você tá fazendo aqui com lacraia? Aqui sozinha no meu quarto? Ou só afetada? Sabe o que passa, maricão? Em Cuba tem um poema que diz assim. Atirei o pau no gato, pero o gato não morreu. Dona Chica de Mirose, do berro que o gato odiou. Miau. Tá me ameaçando, é? Sua Thalia de Havana. Eu só estou querendo dizer que se estiveres com o celular, melhor devolver. Está bem? Porque se não tem recita, pode muito bem virar Dona Chica e jogar o pau na gata. Ah, é? Tá me acusando sem provas, é? Eu te processo, cubana. Não estou acusando, não. Não estou acusando, não. Só estou dizendo que tu estás sendo observada. Ah. Ah! Gente, que susto. Assustou demais, hein? Por que será, hein? Tá com a consciência pesada? Ah, meu filho, até minha consciência é sarada, tá? E o que você estava fazendo escondido aí? Hein? Estava querendo ver a gente trocar de roupa, seu tarado? Me respeita! Na hierarquia, o único mais alto que eu, o Superman não está aqui. Eu sou o Batman. Estou encarregado de descobrir quem realmente roubou o celular e vocês dois são os principais suspeitos. Ih, gente, o que é isso? Caça as bichas agora, a Inquisição voltou. Já não sou suspeito. Já tenho um álibi. Ah, é? Qual é o teu álibi, Capitão Havana? Eu estivei aqui o tempo todo com Lacraia. E cadê o Lacraia? Está vestido de homem invisível? Não, claro que não. Lacraia estava aqui o tempo todo, mas agora ele foi embora. O que é? O que é agora? Tudo suspeito? Tudo suspeito agora? É isso aí. Todo mundo é culpado até que se prove o contrário aqui. Ah, eu pensei que fosse o contrário. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? Não nesse programa que até a música tema é se gritar pega ladrão, querido. E você, Sonsa? 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 Ah, tá o quê? Tá muito sabichona pro meu gosto. Sonsa-bichona mesmo. Sabichonérrima. E a partir de agora eu só falo na presença do meu advogado. Você tá me deixando nervosa. Normal, normal. Batman sempre deixa as gatas nervosas. Ah, seu louco. Para de me seduzir. Seu louco! Você tá muito louco, cara. Quem tá assistindo? Ferdinando? Você tá seduzindo seu algoz para fugir das acusaciones? Neta, garota marota! Tá com ciúme, Chapoleta? Ei, pá 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 pá! Isso aqui não é DR não, querido. É investigação de furto. Não tem nada a ver com briga de casal. A não ser que vocês estejam tentando desviar a minha atenção, porque na verdade agiram mancomunados no crime da cobertura. É isso! Jéssica, que cara destruída é essa? Parece um cheats que caiu da mudança. Para, ó. Já você tá maravilhosa. Essa sobrancelha é o quê, Renan? Uhum. Gente, isso é muito natural, Ferdi. Obrigada. Cadê a dona Jo? Ai, minha mãe teve que ir lá no MEI, ir lá na pensão, resolver umas paradas com o Alejandro, e me deixou cheia de tarefa aqui nas costas. Ih, ó, cuidado, hein? Você trabalha infantil. Vai no juizado. Olha, definitivamente, eu não nasci pra coisa de tarefa doméstica. Lavar roupa, passar roupa, dobrar roupa, arear roupa, quarar roupa. Não quero. Isso aí, Jéssica. Lugar de mulher é onde ela quiser. Se fosse, você andava até pelada por aqui. Ai, vou sem roupa. Pode? Pode. Olha aqui, toma seu pijaminha, tá? Porque eu não vou cuidar da tua roupa, bicha. Não, mas isso não é meu, não, credo. Eu só uso baby doll de seda. Gente, porque essa breguiça aqui, eu achei que era lá da tua loja. A bicha comeu. Ih, olha o recalque vindo. Desviei. Gente, achei que eu não ia conseguir voltar, que mandou um cobreiro lá atrás. Quase. Arrasou, piada. Olha aqui, então, de quem é esse pijama? Ah, o pijama? Não sei de quem é, não, meu amor. Mas esse aqui, ó, o uniforme é da bicha comeu. Da minha linha fitness. Tô expandindo os negócios, tô fazendo roupa agora pras gays atléticas. Tá, mas você não tá achando que alguém vai acreditar que você é uma bicha atlética, né? Pijama. Babaca! Não, só tô te mandando a real, amigo, é pra essas coisas, né? Ah, tudo bem. É por isso que eu vou participar da peneira dos boycats. Boycats? É. Não, é alguma coisa assim de duplo sentido? Não, não tem duplo sentido, não, tá? É o time de futebol gay mais badalado do Leblon, meu amor. É. E eu vou ficar tão famosa que tudo que eu tocar vai virar ouro. Bichamidas? Aham. Você não vê o menino Ney? Amor, ele vende até pente pra careca. Eu tenho que passar nessa peneira, Jéssica. Eu vou entrar pra essa seleção. Ai, eu acho engraçado que a pessoa nunca chutou uma bola e tá achando que vai virar jogador profissional. Amor, eu contratei um treinador maravilhoso, você tá por fora. Ele me prometeu que eu vou virar a próxima Marta. Gente, ele tá te iludindo. Quem é esse rapaz? É o Thomas. Esqueceu que ele é treinador da escolinha de futebol aqui do Leblon? Gente, é verdade. Pensando, de repente, até então, ficar assistindo o teu treino. Mas eu não vou atrapalhar. Pode deixar que eu vou ficar só torcendo por você, assim, mandando vibes. Ai, não vai desconcentrar o garoto, Jéssica. Vai atrapalhar tudo. Não vou atrapalhar, eu prometo. Inclusive, eu nem tô muito afim dele. Às vezes eu acho ele muito afufadinho, assim, se acha, sabe? Sei lá, eu quero meio sem sal, né? Olha, cuidado, tá? Se você não quer, tem quem queira. Posso lambuzar ele inteiro de pasta de amendoim zero açúcar. Ai, Ferdinando, você acha que ele vai dar condições pra você estando comigo aqui na frente dele na sala? Hum, você é muito sem noção, Jéssica. Thomas é super bem relacionado, tá? Ele conhece Alisson, Richard, ele são pato, ganto. Gente, ele conhece o zoológico inteiro, então, né? Aham. Já, já vou estar com ele andando, amor de jatinho, pra lá e pra cá, cheio de jogador no avião, assim, lançando a bicha que comeu pro mundo inteiro. Gente, eu não tava ligada nesses contatos todos de Thomas, não. É, mas ele é engatilhado, meu amor. Ele que me contou. Jéssica, sai. Ah, tá. Então, vou sair. Dá licença. Beijo. Ai. E aí, Ferdinando? Tá animado? Pô, tô animadão, cara, ó. Passar em peneira de futebol não é uma coisa fácil, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Bora começar? Ai, que fofo. Amarelinhos. É. Que lindo, né, gente? Mas, relaxa, tá? Que isso vai ser moleza pra mim. Não, não, não. Como assim vai ser moleza? Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Eu só te contratei por causa da sua influência com seus amigos jogadores. Ok, você falou uma verdade. Eu tenho uma influência no futebol, tenho um nome no futebol, e é por isso que eu te cobrei mais caro essas aulinhas. Não é, Ferdinando? Tudo bem. Relaxa. Mas deixa eu te explicar outra coisinha, tá? Ah, fala. Pra passar nessa peneira do boycats é super simples. Eu tenho que só gravar um vídeo mostrando as minhas habilidades. Entendeu? E aí a gente manda depois pelo zap. Meu amigo, com minha orientação, meu treinamento, vai mandar o melhor vídeo e tu vai passar. É só, Ferdinando, é só ter foco, suar a camisa e vai na minha. Não, a gente vai fazer tipo ediçãozinha TikTok mesmo, tá? Relaxa. Agora, olha só, me apresenta logo esse Alisson. Eu sou louca nesse goleiro. Como assim me apresenta Alisson, Ferdinando? O que é isso? Amigos, amigos, negócio à parte? Futebol é uma coisa muito séria na minha vida, meu amigo. Eu sei. Você não está preparado. Quando você estiver preparado depois do treinamento, nós marcamos uma pelada, eu, você e eles. Se você quiser, eu já começo aqui treinar pelado agora. Bom, vou fingir que não ouvi. Seguinte, vamos começar. Quero ver sua agilidade. Então, você vem, um cone, passa outro cone, vem outro cone, volta de ré, eu vou jogar bola, tu chuta. Eu quero ver seu chute. Ah, eu não vou conseguir porque eu estou com uma dor aqui. Do nada, começou uma dor. Ferdinando, eu não estou pedindo. Eu sou seu treinador e estou a uma ordem. Ai, gostei dessa pegada cinquenta a dois de cinza. Eu prefiro mais essa narrativa. Ok, ok, esquece o cone. Quero ver seu chute. Quero ver sua potência. Vou mandar a bola devagar. Você dá um bicão. Tá bom, deixa eu me preparar. Pode ir? Vai lá. Vai lá! Aê! Gente, o que foi isso? O que é isso, Ferdinando? Pro chão. Apaga três. Não tem como, meu amor. O som está fuso. Pessoal, cadê o outro jogador? O sol já está se pondo. Pois é, pois é. Cadê? Vamos logo para ele destroçar essa palhaçada aqui. Ai, cara, impressionante. Já podemos marcar o placar, né? Humildade zero, arrogância e mil. Ai, rapaziada, se liga que o palco está armado. O circo, né? Você quer dizer? O palco que tem o circo aqui, o único palhaço que tem aqui é você. Exatamente. Queria dizer que durante toda a minha carreira, esse daqui é um dos treinos mais complexos que eu já desenvolvi. Mas eu estou muito orgulhoso do meu jogador. Ai, cadê ele, então? Tá aí. E eu vou filmar tudo pro boycatch. Vambora. Eu vou acabar com o seu preconceito hoje no calçadão. Ó, muito caramba, pouco futebol. Vambora aqui, vamos ver. Ó, pode tapar na cara, furar o olho, quebrar a perna, tirar os braços. Só não pode parar com a partida. Peraí, gente, mas é futebol ou é MMA? Peraí, peraí, calma aí que eu vou explicar as regras. Desse lado nós temos Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Tim Leboquerque, Panqueque de Latouche, Tuane de Boda. Eu, ó. Desse lado a gente tem o Thomas. Eu. Muito bem. A regra é clara, a partida é bola ao gol. Você chuta, ele tenta defender. Se ele defender, ele é o campeão. Se você fizer o gol, você é o campeão. Podemos começar? Só um minutinho. Só um minutinho. Peraí. Só um minuto, então. E pra vocês? O que é isso que eu me sugiro? É um potinho pra você guardar suas lágrimas, pra quando tiver que admitir que futebol é uma coisa pra homem, mulher, gay, trans e quem quiser. É! É Ferdinando Opa! 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 Por favor, a bola para os componentes. Vamos começar. Vai! 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 Atenção! Vai! Todos preparados! Uh! Se... Pelo amor de Deus, aí, Biala. Vai! Então... Se prepara pra bomba. Vai que é tua, Ferdinando! É Ferdinando Opa! É Ferdinando Opa! Uh! Uh! Toma! Chupa! Toma! Não, garoto! Garota! Eu sou um homossexual, porra! Não valeu! Não valeu! Terezinha não parou de gritar no meu ouvido. Me desconcentrou. Não valeu! De quando! De quando! De quando! Eu tô gritando! Eu tô gritando! Não! Eu tô gritando! Nunca! Para de colocar a culpa nos outros, garoto! Que meu gol é fechadinho! Não quero saber! Eu quero VAR! Para o teu orçamento aqui pra isso não! Catou o vermelho! Bebeto! Bebeto! Jéssica! Me defendam! Ô, Thomas! A regra é clara! O Ferdinando defendeu, você perdeu, cara! Ai, meu DNA do Meyer falou mais alto! Não tem como eu não torcer pro Ferdinando! Jéssica, você virou a casaca? Amor, eu viro o que eu quiser! Senhoras e senhores, temos um vencedor! É Ferdinando! É Ferdinando! É Ferdinando! É Ferdinando! É Ferdinando! Brasil, meu povo desfavorecido! Essa vitória, ó, é de vocês, tá? E a comemoração agora é no vestiário! Já coloquei na lista Marcelo Médici mais um! Ô, Thomas! Você não tem nada pra falar com a gente, não? Não, eu tenho sim, eu tenho sim! Porque uma injustiça foi cometida aqui! Eu nunca disse que futebol não é pra mulher, não é pra gay, futebol é pra quem quiser! Agora, eu assumo que devo desculpas ao Ferdinando porque realmente duvidei da sua capacidade e você, Ferdinando, foi um excelente goleiro! Tá vendo? Não falei que ele era um bom menino? Gente, ele pedindo desculpas assim, dá até pra pensar que você não é mané! Ferdinando! Tu vai perdoar ele? Vai desculpar qualquer coisa assim? Chorei três lágrimas com esse discurso dele. Mas ok, eu sou uma bicha boa, eu vou perdoar! Comade! Ô, Comade! 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 Peraí, vai me dar uma boa notícia! Comade, tamo na merda! Não conseguiu um copo d'água de graça! Vamos ter que fazer o quê? Meter o pé pro Meia! Quê? Peraí! Você tá de sacanagem, gente! Eu não vou passar Natal no Meia, tá? E olha só, ainda tem o peru lá pra gente cortar, eu tenho que cortar ao vivo, cara! Por favor, mãe, você prometeu! Jéssica aqui, ó! Tô cagando! Igual tu faz, ó! Tô cagando pro teu vídeo! Faço isso? Caguei horrores! Ah! Caguei! Nunca fiz isso, senhor! Não, mas... Terezinha, você não entendeu? Alejandro trouxe toda a comida do Meia. Então, não tem comida aqui e não tem comida lá. Você é que pensa! Aqui não lembrou o quê? Cada um dentro das suas casas, cada um dentro do seu quadrado, cada um dentro do seu apartamento, cada um dentro da sua ceia! Ah! E no Meia? No Meia! Tu vai na casa da Dona Sirene, tu come o bacalhau! Tu vai na casa da Dona Dulcinea, você come o quê? O pernil! Pernil! Peste na casa da Dona Ana Maria, você come o quê? Uma rabanada! Rabanada! Um chave de ouro, tu come o quê? Uma roupa tropeiro! Tropeiro! Sede, Tomate! No outro dia, você acorda, toma o seu bobo, dá-lhe uma lavada, vai na casa deles tudo de novo e faz os enterros dos ovos! É, isso é verdade, mano! A Terezinha tá certa! Eu acho que o jeito é voltar pras origens! Eu não vou! Eu me recuso, claro, a ir pro Meia, entendeu? Eu faço a Natal de penetro na casa dos outros! Isso é problema seu! Vamos nós com mais de tarde! Calma, calma, que a gente ainda tem um peru no forno, né, gente? Peru gigante! Ah, para! Larga de ser ridículo! Aquilo ali não dá nem só uma pessoa que eu tomava peste! Não dá pra nem um buraco do dance! Gente, mas eu posso fazer uma macarronada pra incrementar! Não, não, não! Macarronada não dá, gente! Pelo amor de Deus! Não existe macarronada no meu vídeo de Natal! Jéssica, é melhor você ficar calma, porque a única coisa que tem Natalina aqui são as passas do Sanderson! Então, tia, sobre isso que eu queria falar até com você! As passas! Eu acabei comendo! Ai, eu tô passando! Ué, dá licença, Jéssica! Tava com fome, mano! Eu fiquei o dia inteiro na função, entendeu? E outra coisa também que eu queria falar, vocês estão sentindo esse cheiro aí? O peru queimou! Meu peru! Meu pai! É o nosso peru, né? A única coisa que a gente tem! O que tem que me ver se for suave, ó Teresí? O que tem que me ver se for suave? O que tem que me ver se for suave, ó Teresí? Tá me temendo? Não lembrou você o quê? Tá me temendo! Que ela se for suave, ó Teresí? O que tem que me ver se for suave, ó Teresí? Ferdinandito! Que passa que estás aqui solita? Eu gosto de chorar sozinho no banheiro! Como as protagonistas das novelas, entendeu? É chique ser assim, Eu tô me sentindo a Vera Fischer em Laços de Família. Pero tu és protagonista em qualquer lugar de la casa. Nem adianta tentar me seduzir porque eu não quero nada com você, Alejandro. Eu fui roubada. Eu tenho culpa. Você tem culpa, sim, de ser uma rena catadeira, tá? De ficar manjando rola na rua, tá bom? E acabar com o nosso Natal. Ai, Frederandito, estás com ciúme. Eu ciúme de você. Ai, por favor, né? Eu tô frustradíssima com essa situação de não ter Natal aqui no Leblon. Não, não, estás com ciúmes, sim, que lindo. Alejandro, eu posso te falar uma coisa? Abra, abra o coração. Ciúmes eu tenho da minha coleção de DVDs da Whitney Houston, tá? De você eu tenho é pena. Pena! Como eu posso ser tratado assim? Eu sempre estive do teu lado. Olha aqui, para de fazer esse drama, hein? Para de fazer essa linha chorona porque eu tô com a bruxa do 71 no corpo. Como pode? Como pode que ingrato? Eu sempre te ajudei, eu sempre te dei amor, carinho, assim que me tratas. E eu que te dei um lar. Eu te dei trabalho. Isso não é suficiente. Eu já fui explorada. E agora eu descobri que fui enganada. Iludida a todo momento. Para com esse drama mexicano, Maria do Bairro. Você destruiu o meu Natal. Maricón, nós temos que conversar sobre nosso relacionamento. Ai, deixa eu te explicar outra coisa. Relacionamento tem que ter duas pessoas, né? Se relacionando, se gostando e se amando. E nesse caso você tá sozinha nessa relação, né? Porque eu não quero nada com você. Some daqui agora! Eu me vou, pero quero que saiba que meu coração está partido. E a culpa é tuya! 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 Jéssica, cara. Jéssica, fala. Lá em casa só tinha biscoito murcho. Murcho vai ficar minha vida, minha teta, tá? Eu não consegui fazer esse vídeo do Natal. Então, gente, olha só, já sei, vamos no restaurante. E aí a gente faz a ceia lá no restaurante e a gente vinde que é família. O que você acha? O que é restaurante, Jéssica? É Natal, tá tudo fechado. Então a gente vai ter que, sei lá, a gente vai ter que apelar pra esse espírito natalino pra segurar todo mundo aqui em casa. Já pensou em amor, carinho, tradições natalinas? Cara, você falou tudo. Vamos permanecer nas tradições natalinas, é isso. Vamos pegar um papel e uma caneta que a gente vai brincar de amigo oculto. Tá, ó, ó, eu te ajudo com essa parada aí. Depois você me ajuda com o negócio da minha mãe. O que você quiser. Vem cá. Vamos ver. Comadinha, só tem uns biscoitos velhos aqui. Comadinha! Ô, Comadinha! E aí, Comadinha, decidiu? Não, não tem nem o que decidir, porque aqui só tem um resto de coisa podra ali na geladeira e um monte de biscoito velho aqui. Comadinha, eu tô fazendo de tudo pra esse Natal ser maravilhoso. Mas não tô conseguindo. Ô, não, eu tô fazendo de tudo pra passar. Epa! Levanta esse astral, Comadinha. Comadinha, o mais importante nós temos, porque nós somos família. Há quantos anos nós somos família? Comadinha, eu tenho tu e tu tem eu. E tu vai ficar comigo no Natal, né? E tu, tu e eu, né? Isso, Comadinha. Então, vambora pro meia. Não, 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 não. Se fosse fácil assim, né, Jéssica? Como é que eu arrasto Jéssica aqui do Leblon? Vou te fazer uma pergunta. Quem é que mande quem? Quem é que mande quem? Comadinha, dá dogo, doce, tapa nela com a ripa. Não é assim, né, VT? É hora. Comadinha, vocês cá não vai? Dá dois minutos, tá entrando aí. Primeiro, não vai conseguir fazer um ovo, fazer um feijão, botar água pra ferver. Não faz o nada. Ela não vai querer passar fome. Será? Comadinha, já botei tudo no tule, direitinho, tá tudo lá dentro do tule. Cule? Isso, geladinho, tudo pronto. É só nós descer e pôr o 467 para o meia. E eu sonhando com aquele Natal lindo, maravilhoso, a família toda reunida. Comadinha, bora pro meia, Comadinha. Ai, meu Deus do céu. Daqui a pouco ela vem e vai dizer que vai. Você é boba, Comadinha. Nem sei onde tá essa garota. Mãe. Mãe. Olha lá. Falei, dá dois minutos pra ela poder, tá pra podermos irmos para o meia. Ah, eu sei, mas antes da gente ir pro meia, eu tava querendo aqui propor uma coisa assim, da gente manter as tradições natalinas e fazer um amigo oculto, tá? Ai. Antes que a gente passe o Natal longe do outro. Larga que você é falsa, gente. Não, não. Ó, Dona Ju, ajudei ela aqui a escrever os papeizinhos. A garota chorou copiosamente, assim, tá muito emocionada. Ela quer manter as tradições do Natal da família mesmo. Filha, meu amor. Como é que nós vai fazer amigo oculto que a gente não temos dinheiro que tá todo mundo duro? Ela tem razão, né, Jéssica? A gente não tem dinheiro pra nada que dirá pra comprar presente. Não, claro, mas a gente já tinha pensado a solução, né? Explica pra ela. É, exatamente. A ideia não é dar presente, Dona Ju. É assim, transmitir um carinho, um afeto, um carinho gostoso, um elogio para o outro, entendeu? Ah, achei que essa é a forma de carinho e de afeto. Corpo no corpo, mão na mão. Vambora, nós dois lá pro quarto com a gente aqui, ó. Ai, garota não é esse tipo de afeto, não. É uma coisa assim mais de família, entendeu? É isso. Eu acho legal, gostei, Jéssica. Sabe por quê? Aí eu vou pro Meia com o coração menos aflito. Não, ótimo, Dona Ju. Então eu vou pegar o resto do pessoal e eu já venho, tá? Eu não vou esperar ninguém, não. Eu quero começar logo quando eu quero chegar atrasada na casa de Jurema. Pera aí. Deixa eu só dar um confere aqui nos participantes. Jéssica, minha mãe, você... Ué, tô faltando Ferdinando. Calma, calma. Tô aqui, tá? Eu tava refazendo minha make. Me deixa penosa assim, cagada nunca. Tá bom? Vamos começar o ferrado oculto? Ui, vamos. Quem? Quem começa? Tá bom, vai lá. Vai, agora dá uma dica. Vai, dá uma dica pra gente saber quem é o seu amigo oculto. Isso, vai. Vou dar a dica. A minha amiga oculta é olho junto, é falsa, desse tamanho, acha que é tube, o nome dela começa com G e termina com IK. Olha só, não, rapidinho, além disso não ser dica, tá? Você não transmitiu afeto nenhum pra mim. O afeto é meu, a dica é meu, o problema é meu, não tem nada a ver com isso ninguém. Vai, gente, quem vai ser o próximo? Vai, anda, anda, anda. Ih, Alejandro. Eu vou. Ih, você ainda tá aqui, seu babaca. Achei que já tivesse voltado pra Cuba. Sem ofender. Gente, por favor. Vai, tira aí. Vamos ver quem é seu amigo oculto. Alô? Não, não é necessário. Eu sou sensitivo. Eu sei que eu vou tirar. Meu inimigo oculto é uma pessoa muito ingrata, sim? Que não sabe reconhecer o amor dos outros. Já sei. Ah, Jéssica. Calma a boca, garota. Eu já saí, você já me tirou, não tem como uma pessoa sair duas vezes. Não, mas pelas coisas que ele tá falando só pode ser tu. Gente, por favor, sem briga. Tá, tá. Não, não é a Jéssica. É uma pessoa que pisa nos sentimentos dos outros. Tô falando, gente. É Jéssica. Tá bom. Jogando indiretinha, é? O que vem de baixo não me atinge, tá? Nem adianta mandar eu sentar no formigueiro porque eu não curto insetos. Claro, porque tu és uma cobra. Uma cobra não te custa dos insetos. O quê? Repete o que você acabou de dizer, garoto. Cuidado comigo porque eu luto capoeira, tá? Jogando indiretinha. Jogando indiretinha. Jogando indiretinha. Jogando indiretinha. Chega, Jogando indiretinha. Chega, Jogando indiretinha. Chega. Que porcaria de Natal é essa da gente? Quer saber? Eu cansei. Eu já desci minha sacola lá embaixo, eu vou embora. Eu vou pro Messe. Jogando indiretinha. Jogando indiretinha. Jogando indiretinha. Eu vou nessa também, querido. Ó. Beijos de luz, tá bom? Agora devolve e fica na escuridão. Que porcura. Que porcura. Ai, eu estou tão nervioso. Não vejo a hora de ler as manos de la rainha chucha. Ferdinando Maricón. Roberto Carlos, é vocês? Ridículo. Brincadeira, está muito linda. Que linda. Está muito linda. Está parecendo mais lá. Sasha Meneghel. Eu sei. Mas a filha é a cara da mãe, né, gente? Eu super podia entrar pra família. Aí eu ia me chamar Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber, Diabuquerque, Pampec, Tela Tucha, Tuane de Bouda, Meneghel. A mim não me gusta. E desde quando você tem que gostar de alguma coisa, sua afetada? Está vestida de cigana por quê? Vai fazer o remake de Explode Coração? Ai, tonta! Claro que não invejosa. Tu não sabes que a madre de Tela Tucha foi criada por ciganas como eu. Temos uma história muito parecida. Senta lá, Alejandro. Por favor, me poupe. Onde estão os outros? Já estão prontos para a noite de autógrafo do livro de Tela Tucha? Estão todos se aprontando com os looks da nossa grife. Uma coleção inteira inspirada na vida e obra da rainha. É a oportunidade da nossa vida. Vamos repassar o plano? Vamos. Vou te falar mais uma vez. Vai ser fixo agora, tá? Quando eu estiver na fila, vai chegar meu momento de pedir o autógrafo. Aí, nesse momento, eu vou levantar a mão. O desfile começa. Todo mundo tchá, 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 mostrando os looks, né? Aí, nesse momento, a Tucha vai conhecer a Bicha Comeu. Porque não vai ter como não ver a coleção. Aí, nesse momento, meu amor, a Bicha Comeu vai estourar. Ou eu não me chamo, Ferdinando, Beyoncé Ramírez, Montenegro... Obrigado, Roberto. Está bem. Tá. Mas e se nós formos expulsos pela segurança? Não, para com essa negatividade. Sai para lá com esse baixo astral, Alejandro. Vamos repetir o mantra da rainha? Querer, poder e conseguir. Querer, poder e conseguir. Está bem. Isso. E, ó, você não sabe da maior. Já coloquei os looks para vender no site e está bombando. Vamos conhecer a Tucha e ficar ricas. Aham. Vamos comprar uma nave encheia de paquito sarado e se lambuzar com doce mel. Assim, bonitos, só vai ser um beijinho. Assim, bonitos, só vai ser um beijinho. Assim, bonitos, só vai ser um beijinho. Boa, beijinhos. Tudo bom, beijinhos? Olá, boa tarde. Ai, gente, eu estou tão alto astral hoje. Porque a gente vai conhecer a Xuxa. Eu vou realizar o meu sonho. Que eu estou até gostando da roupa que vocês fizeram para mim. Ai, Jéssica, você também era uma baixita da Tucha. Era, não. Continua sendo. Porque Jéssica não cresce nem com salto plataforma, né? Já em você, o que cresce é o teu fracasso, né, Ferdinando? E olha o recalque vindo. Desviei. Eu não creia, já sempre sonhei em subir em la nave de la Xuxa. Ué, mas passava o chão da Xuxa em Cuba? Não, não. Lá em Cuba, nós só subíamos no telhado com papel alumínio para tentar roubar la... Sinale. La Sinale. El Sinale. Sinale. O Américo Lobo, sim. Ai, gente, eu tô pleno. Já era tranqueirinha desde criança, né? Agora vai lá terminar os modelitos da Bicha Comeu, que os pedidos estão bombando. Maricón, abusadora. Eu estou indo. Gente. Nossa. Ai, Ferdinando, eu estou torcendo muito por você. pela primeira vez na vida, eu vou te desejar boa sorte na hora do desfile. Gente, Xuxa é tão divina que ela consegue até mudar o caráter de uma mau caráter. Não, não é mudança de caráter, não. É interesse mesmo. Porque você vai ganhar, vai ficar miguxo de Xuxa e vai falar, Xuxa, você tem que fazer uma live com uma amiga minha para bombar o canal dela. Gostou? Ai, Ferdinando disse que é inspirado em Xuxa e os doentes. Disse que eu tenho tudo a ver com o filme. Sim, baseado em fatos reais, né? Não entendi, tá? Quantas vezes a gente já viu Dona Jo naquela hortinha viajando, conversando com um duende? Jéssica. Gente, agora fez todo sentido. Você pode ser filha de um duende. Ah, não, brincamente, Ferdinando. Eu achei que você fez isso porque eu amo a natureza. Que nada, né? Você está aí me xuxando. Olá, atenção. Atenção, todos. Baixinhos Leblonianos. Convoquei vocês aqui porque vocês precisam aprender a desfilar. A gente tem que causar um impacto lá no lançamento do livro da Xuxa. Gente, como assim aprender a desfilar, meu amor? Eu já sei desfilar. Eu sou praticamente uma top model. Eu só não fui porque me faltam alguns centímetros. Não, amor. Mas olha só, desfilar não é ficar andando de um lado para o outro feito uma pata-choca. A gente tem que arrasar. Afinal, é Xuxa. Xuxa foi modelo internacional. Tá, tá, tá. Irmão, Ferdinando, explica aí, irmão. Mostra para a gente como é que faz. Então, eu vou ensinar vocês a fazer uma cara de sedução, óbvio. Ah, isso eu não preciso. Isso, eu já nasci da barriga de mamãe. Ai, que pato, ó. Não, amor. Nossa, mamãe, se tem cabelo, é maravilhosa. Faz. Faz de novo. Não, amor, essa é a cara de prisão de ventre. Que a gente até usa, mas em outro momento, tá? O que eu vou ensinar vocês é a cara de sedução que a própria rainha ensinou. Faz aí, Alejandro, a demonstração. Catou? Vocês cataram? Não. É um dedinho aqui, ó, que fica aqui entre a boca. Não coloca o dedo na boca, não, tá? Só para exemplificar aqui, ó. Assim, ó. Fica com essa boca entreaberta, assim, ó. Entendeu? Aí faz uma carinha de tipo assim, de tédio. Que eu não estou nem aí. Sacou? Fica com uma carinha assim, ó. De tédio. Alejandro? Não tem certeza que eles estão me sentindo ridícula. Não, é porque a gente tem que aceitar a própria ciência, Jô. Mentira. Jô, fica calma, olha só. Vai dar certo, a gente faz essa carinha de sedução e depois a gente tira o dedo da boca. Continua. Tira o dedo da boca e faz uma carinha assim de miopia. Entendeu? Como se não estivesse enxergando. É uma carinha meio antipática. Jéssica tá imprimindo. Jéssica tá conseguindo isso, Jô. É isso aí, entendeu? Eu sou sensitivo. Eu estou sensitindo alguma vibração. Calma, é só meu celular vibrando. Gente, será que eu estou sonhando? O quê? A Xuxa acabou de me mandar um direct e estou toda cagada. Não é possível, gente. Isso deve ser mentira, porque a digital influencer aqui sou eu. Isso aí é trote, é fake, com certeza. Não, Jéssica, não. É que a Xuxa me negou oficial, está verificado. Eu acho que eu vou ter um sinicotico. Ferdinando, meu amor, tudo vai dar certo. Anda, lê essa mensagem. Ah, eu vou ler. Ferdinando, eu acabei de saber da coleção e minha homenagem que você fez e que está bombando na internet. Caralho, eu não creio. La tutea sabe da nossa existência. Não, 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 corrigindo, querido. Da existência de vocês, porque a Mia sabe faz tempo. Só um minutinho. Deixa ele terminar de ler. Deixa eu terminar de ler. Olha só, eu tenho um pedido especial. Como eu vi que vocês traduziram minha trajetória em roupas, pensei aqui se vocês não fariam um vestido especial para a noite de autógrafos de hoje do meu livro Memórias. Viado, entrei no ovo, saí, estou chocada. Não, 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 Maricón, Maricón, é hoje, hoje não dá tempo. Não, vai dar tempo sim. Eu vou aceitar esse desafio com cada cromossomo X que tem aqui no meu ser. Isso, viado, vai lá e arrasa, dá teu nome. É isso aí, Ferdinando, que coisa linda. A bicha que o meu vai bombar, vai arrasar muito. Dona Jo, quando eu era uma criança viada em Morundu, todo mundo dizia que eu não ia chegar a lugar nenhum, sabe? Mas algumas pessoas me fizeram sonhar. A Grete, o Carlão da padaria e a nossa rainha Xuxa. Então hoje eu vou fazer um vestido especial para provar a importância que ela tem na minha vida. Tudo o que eu quiser Eu vou tentar melhor o que já fiz Espeja o meu vestido em que eu estiver Eu vou tentar a sorte de ser o que eu fiz Tudo o que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Bebeto, rapaz, tu não sabe da maior Ferdinando recebeu uma encomenda da Xuxa para fazer o vestido dela É, rapaz, a Xuxa sempre foi muito generosa mesmo Imagina, comprar uma roupa manchada do Ferdinando Não mete essa, porque tu conhece a Xuxa, cara Ninguém está caindo nessa Mas eu conheço, cara Não, olha só, eu vou discutir contigo não, tá? Vamos falar de alguém mais importante Hebe Camargo Vamos falar de Tereza Esse toco aí que ela está dando na gente, cara Você está ficando sinistro É, tu tem razão, Reginell Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia fazer o seguinte Inverter esse jogo Como isso? A gente não vive disputando por causa da TT? Brigando um com o outro? Sim Mas na realidade quem manda na gente é a TT, não é? A gente faz o contrário, cara A gente dá uma esnobada na TT E... Obrigado.